A terceira turma do STJ afastou o Defesa da Honra e elevou a indenização para a família do psicólogo morto por um paciente. A turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial do réu, deu parcial provimento ao recurso especial da mulher e da filha da vítima e majorou para 150 mil reais a indenização por danos morais a ser paga a cada uma. O psicólogo foi assassinado com três tiros pelo paciente durante um atendimento no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, o paciente teria descoberto um relacionamento amoroso entre a esposa e o terapeuta. O caso foi julgado procedente em primeiro grau com a fixação de indenização por danos morais em 120 mil reais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso do réu para reformar a sentença e reduzir o montante para 30 mil reais, por entender que houve contribuição causal da vítima no evento trágico. No STJ, o relator do recurso especial, o ministro Marco Aurélio Belize, apontou que o paciente foi condenado definitivamente pelo Tribunal do Júri. Assim como o TJRJ concluiu serem incontroversos os fatos, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar. De acordo com o relator, no caso da responsabilidade civil decorrente de homicídio, é indiferente saber se o crime foi praticado de forma dolosa ou cuposa, pois somente no homicídio em legítima defesa é possível afastar o dever de indenizar. Ao majorar o valor das indenizações para 150 mil reais cada, o relator afirmou que ainda que a suposta traição tenha realmente acontecido, não há justificativa para afastar o direito das duas à reparação pela perda violenta e precoce do marido e pai, pois a comprovação do suposto adultério não é fundamento para se admitir o evento danoso.